Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo com uma pessoa social, minha tia Geoja. Oi! Hoje eu vim fazer da Fibre o telefone com ela. Pra quem não sabe como é da Fibre o telefone, uma pessoa, que no caso vai ser minha tia linda. Cuidado aquela policial, tá? Ela vai ligar pro Tibério. Isso, isso. E eu separei aqui seis palavras que ela não viu eu escrevendo. E ela vai ter que falar essas palavras assim, criando lancheiras bem loucas. E tipo assim, vamos ver no que dá, né? Então vamos começar. Ela vai ligar. Pera aí. Tia. Tá podendo falar? Tô, tia. É, a senhora sabe que Cristo é bom, né? Não entendi. A senhora sabe que Cristo... A senhora sabe que Cristo é bom, não é? Demais, é demais. Que coisa boa que a senhora sabe. Eu tava morrendo... Não é porque eu tava morrendo, vou tá me começadinha. Eu tava morrendo de vontade de comer sardinha. Tem aí sardinha pra gente comer? Verdura o quê? Sim. Não, mas é porque... Ontem eu tava com vontade de dormir de concha. Eu tô aqui no meio da rua. Numa cabana. Tô numa cabana. Ah, eu tô numa cabana. É, familiar. Mas eu tava com vontade de sair aqui pra comer uma sardinha. Mas ela é suja demais. Meu Deus, meu Deus. Um lugar romântico. Mas tem telhado. Porque essa cabana não tem telhado. Ela é pó de suja. Não, mas você não tem de uma TVA, assim, fila. Daí que é romântico. E é? É. Mas... Pergunta aí. Pergunta aí, não é romântico. Vou perguntar. Mulher, eu tô aqui na casa de Diana com Kiara. E você caiu no desafio do telefone. Kiara me fez ligar pra fazer o desafio do telefone. Nossa, que sardinha suja, hein? O desafio do telefone. Depois eu faço pra Senhora fazer com ela. Cheiro, tia. Tchau, tchau. Bom, gente. As palavras eram... Telhado. Suja. Concha. Cabana. Cristo. E sardinha. Ela ficou sem entender nada. Tá? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos, eu com a minha tia. Curtam. Não. As pessoas, sim. Ninguém vai querer. Sim. E é isso. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.